O sistema Rivens veio a alterar bastante, a nossa forma de interagirmos com o ZWK. Há utilizadores que têm alguma dificuldade, porque existem ferramentas que ficam escondidas quando saltamos de um tab, portanto, de um separador para o outro, por exemplo. Se eu saltar o separador solid, eu deixo de ver o comando matchproperties, que estava aqui, e aparecem-me outros comandos. Portanto, eu, cada vez que salto de uma ferramenta para a outra, deixo de ver algumas ferramentas que, por vezes, são essenciais. Portanto, vamos ver agora como é que nós vamos utilizar um truque para visualizarmos todas as ferramentas que necessitamos a todo momento, se assim o desejarmos. Portanto, nós podemos ter o matchproperties sempre visualizável no ecrã. Para isso, vamos ter que utilizar um comando chamado Toolbar. Portanto, vamos escrever Toolbar no meu comandos. Aqui está. Passo Enter. E ele vai-me abrir esta caixa de diálogo. Nesta caixa de diálogo, aquilo que eu vou fazer é criar uma nova barra de ferramentas, clicando em New. Vou-lhe chamar IberCAD. E ele pede-me para agrupar num grupo. Portanto, se dá num grupo ZWK, faço OK. E cá está, então, a minha Toolbar. E nesta Toolbar eu posso, então, introduzir ícones, entre os quais vou buscar o meu ícone. Vou aqui ao separador, salto do separador Toolbar, se volto do separador Commands. E vou aqui à área da categoria Standard, buscar o meu matchproperties. Portanto, seleciono, arrasto e largo dentro da minha Toolbar. Portanto, se for agora aqui, já posso utilizar o comando matchproperties. Como podem ver, já está ativo. Se eu quiser também, posso criar as minhas próprias, ferramentas de trabalho, portanto, os meus próprios ícones. Por exemplo, vamos aqui a Commands. Vamos introduzir um de uma ferramenta qualquer. Portanto, eu vou pegar aqui no comando line, e vou adicioná-lo também à minha Toolbar. E agora, com esta caixa de ícones ainda aberta, vou clicar sobre ele no botão direito do rato, e vou selecionar a opção Properties. Ao selecionar a opção Properties, ele aparece aqui, uma caixa de algo que tem o nome do comando, que eu vou mudar agora para o comando align, que é um comando que não tem ícone. Portanto, e vou adicionar aqui uma descrição. Permite alinhar um objeto, por exemplo. E agora na macro, vou escrever aqui a macro, vou mudar aqui de line, e vou chamar-lhe align. Faço apply, e close. O comando está a funcionar, portanto. Mas, vou reparar e não funciona, o align. E o align tem uma particularidade, funciona tanto no standard como no pro. Simplesmente, eu tenho aqui um pequeno problema, porque eu já tenho um ícone igual, que é o ícone do comando line. Portanto, não me comprei ter dois ícones iguais. O que é que eu vou fazer? Vou outra vez buscar o comando toolbar, deixo esta caixa de diálogo aberta, e agora sobre o comando align, vou cargar no botão direito do rato, e fazer edit button image, e vou editar este meu ícone, apagando o que está feito, e vou recriar aqui. Vou inventar, eu não estou com muita preocupação, na parte estética entende. O que me interessa aqui é que percebo, como é que a ferramenta funciona. e a partir daqui, portanto eu já criei o meu ícone, faço save, faço close, close, e que podem ver, o ícone foi alterado, portanto agora chama-se comando online, e tenho uma geometria muito própria, portanto foi o ícone completamente personalizado. Música